E aí meus queridos amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui no Hora do Flu para falarmos de Fluminense, né? Olha, um vídeo um pouco diferente hoje, vamos falar um pouquinho de arbitragem porque já está definido a arbitragem para o jogo de quarta, mas olha só, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, falta pouquinho para nós alcançarmos a marca de 51 mil inscritos, olha aí, falta bem pouco, né? Menos aí de 40 inscritos, então se inscreva, se inscreva agora, ative o sino e trocou também, bote esse grupo nos whatsapps da vida porque nós vamos falar algo aqui polêmico e eu preciso saber a sua opinião, né? Vamos dar uma analisada aqui na arbitragem, pensando no árbitro que vai apitar o jogo do Fluminense, tem algum histórico dele aqui, né? E tal, a gente tem que fazer isso aqui, mas olha só, deixa o like nesse vídeo também, tá bom? O like ajuda a gente demais, você não tem ideia, tá? Beleza, vamos lá, galera, rapidinho, o Fluminense, né? Joga contra o Atlético Goianiense fora de casa e o árbitro principal da partida já foi escolhido, infelizmente, né? Virou notícia, né? Porque árbitro escolhido costuma ser algo assim normal, né? Um árbitro tal foi escolhido, beleza, mas olha só, o árbitro escolhido, ele é um dos melhores do Brasil, pelo menos é o que dizem, né? Na tela pra você, CBF defina árbitro da partida entre Atlético Goianiense Fluminense e Fluminense, e é ele, meu filho, Daronco, é isso, é isso, Daronco, eu não sei porque que minha esposa se chama de Thanos, ah, o Thanos que vai, eu não sei porque que ela, ele nem é roxo, né? Mas ok, Daronco, tá, vai apitar o jogo do Fluminense contra o Atlético Goianiense. Bom, e aí? A grande pergunta é, você gosta do Daronco? Você não gosta do Daronco? Uma das coisas recentes que tem na minha cabeça em relação a ele, né? É claro, ele foi o árbitro que apitou o jogo do Corinthians e Fluminense, em Itaquera, que o Fluminense perdeu por 3 a 0, um resultado até meio mentiroso, é bem verdade, é... ali, não consigo ver muita intervenção do Daronco, acho que foi mais problemas no próprio Fluminense, Fluminense, e eu fui pesquisar, e olha só, gente, nos últimos, vamos lá, nos últimos jogos do Fluminense, quer dizer, resumindo, nos jogos do Fluminense esse ano que o Daronco apitou, tá, esse ano, só esse ano, o Fluminense venceu 3, empatou 2 e perdeu 1, então o retrospecto do Fluminense e Daronco é muito bom, tá, só pra gente pontualizar certinho, a derrota foi essa, né, na Copa do Brasil, Fluminense ganhou o Botafogo, né, lá no Engenhão, Daronco que tava apitando, Fluminense e América Mineiro, né, o jogo que terminou em empate de 0 a 0, né, Fluminense até jogou, é, com mais um, né, ali tinha vantagem de mais um jogador e acabou não conseguindo, é, vencer a partida, né, lembra disso, 0 a 0, América Mineiro e Fluminense, vitória do Fluminense contra o Fortaleza, o Anderson Daronco também apitou aquele jogo, Vila Nova, que já foi lá na Copa do Brasil, lá atrás, mas foi Daronco e o primeiro jogo que o Daronco apitou, né, esse ano, foi Fluminense e Santos no Maracanã, né, onde ficou 0 a 0, então, os jogos que o Daronco apitou, assim, esse ano, até agora, resumindo, esse ano, até agora, foi tranquilo, Fluminense não perdeu jogos, e não que isso aqui quer dizer alguma coisa, né, é porque às vezes o árbitro, ele pode, né, interferir muito no jogo, fazendo com que o time até, né, venha perder, mas no caso desse ano, ainda do Daronco não fez isso, né, quero saber sua opinião sobre o Daronco, acho que Rafael Claus tem coisas assim piores a, a, a dizer, a Luiz Flávio de Oliveira, o, o, o Braulio, né, quem não lembra do Braulio, ai, ai, falando que, gás de pimenta nos olhos, o Braulio, pelo amor de Deus, o Braulio, meu Deus do céu, então, até agora, vamos lá, é, eu, eu acho que dos árbitros que a gente tem, tá, é, Daronco, ele, ele é um bom árbitro, é outro que sofre um pouquinho, né, daquela, eu sou muito bom, né, então, eu acho que o Daronco tem que baixar a bola dele um pouco, né, mas de qualquer forma, dos, a arbitragem do Fluminense, não, a arbitragem do Brasil, gente, é ruim, tá, ela é ruim, até não, não tenho muita ideia de ser tendencioso ou não, mas eu vou te mostrar uns números meio esquisitos, mas olha só, a arbitragem no Brasil, ela é ruim, e o Daronco, é, no meio dessa arbitragem ruim, ele acaba se destacando um pouco, tá, é, não pelo fato de ser forte, né, mas é pelo fato de ser um cara mais, mais duro ali no que ele acha e tal, e na maioria ele é certo, ano passado, só pra você ter ideia, ano passado, o Daronco apitou Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã, que o Fluminense perdeu, Fluminense e Fortaleza no Maracanã, que o Fluminense venceu, e Fluminense e São Paulo, que o Fluminense perdeu no Maracanã, né, não, esse ainda foi 2020, foram apenas dois jogos que ele apitou no ano passado, então esse ano o Daronco tá apitando muito mais jogos do Fluminense, e até agora ok, tá, ok, bota minha mão no fogo pro Daronco, claro que não, Fluminense precisa ficar ligado sempre, até porque, olha que número bizarro, e aqui eu quero muita opinião de vocês, porque eu não sei o que pensar aqui, tá, olha só, meu amigo Laranja, né, Laranja, Renan, que já participou de muitas lives aqui com a gente, ele botou lá no seu Twitter o seguinte, Fluminense é o time que menos cometeu faltas e que mais recebeu cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro, tá, com três cartões vermelhos, o David Braz, né, tem mais expulsões que Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro Internacional, Santos e Atlético Paranaense e São Paulo. Se você pegar aqui, jogadores expulsos, você vai começar do último jogo, que é o Manuel, que foi expulso injustamente, né, aqui tá muito fresquinho, David Braz, também que foi expulso injustamente, que bizarro, no banco, no Fla-Flu, Manuel, que foi expulso errado, era pra expulsar o Felipe Melo, expulsaram o Manuel, tá, então aqui já tem duas expulsões erradas, erradas, estranhas, né, aí tem o Caio Paulista, esse aqui foi acertado, mentira, também acho que não, eu, a gente brinca, né, ah, pelo menos expulsou o Caio Paulista, o Caio Paulista também não tinha que ser expulso não, foi o cara que apertou a garganta dele, meu amigo, é a mesma história do Manuel tomar cartão amarelo porque tomou uma cabeçada, é isso, e a arbitragem no Brasil, se tem dúvida, dá contra o Fluminense, ponto, ponto, pode reparar, anota aí, meu amigo, anota aí, e isso me deixa um pouco escandalizado, mas tudo bem, vamos lá, Atlético, Goianiense e Fluminense, David Braz aqui foi expulso bem, né, eu acho que ele evitou um contra-ataque, né, o cara tá vendo o livro pro gol, fez a falta, já era, cartão vermelho, tá, mas a gente sabe quem expulsou, né, o Luiz Flávio, sabe, mas ok, depois do Marrone, o do Marrone é bizarro, porque o Marrone ele chega, faz uma falta no meio de campo, aí a galera fala, agressão, expulso o Marrone, um tempo depois vai ter um Flamengo e Atlético Paranaense, que o Gabriel Barbosa vai dar um chute no Fernandinho no meio de campo, há uma nítida agressão e não vai ser expulso, então, pro Fluminense é expulsão, pro rival não, não querendo entrar em, porque é o rival, não, é porque a arbitragem é ruim, não tem critério, tá, agora, continuando aqui, ah, Nonato, Nonato foi expulso do Juventude, uma expulsão ali, é, né, Nonato deu mole, né, Nonato, Nonato deu mole, e o André foi a expulsão aqui, é porque o André já tinha um cartão amarelo, ele faz uma falta ali e tal, então, beleza, mas existem expulsões aqui que não faz sentido, e o Fluminense, galera, ele é o time que menos faz, comete faltas, e é o time que mais tem cartão vermelho, será que o time do Fluminense é violento, será que o time do Fluminense é desleal, será? Ah, claro que não, é porque existe uma facilidade da arbitragem em dar cartão vermelho pro Fluminense, ele não pesa no bolso de ninguém levantar cartão vermelho, pra qualquer outro clube grande, o árbitro pensa duas, três, quatro, até cinco vezes pra dar um cartão vermelho, pro Fluminense ele olhou um lance meio esquisito, ó, vermelho, ele, porque é muito fácil dar cartão vermelho, por quê? Porque o Fluminense não tem nenhum tipo de representatividade, o Mário Bittencourt não faz nada, é erro atrás de erro da e cadê? Mário foi a CBF, não tem, aí tu vai falar, pô Tiago, mas ele não precisa mostrar, é só ele ir, beleza, e como que eu vou saber que ele tá indo? Pela atitude da CBF, nada tem acontecido, Tiago, tanto que é que o Fluminense seja favorecido, não, mas eu quero que o Fluminense seja respeitado, porque como o time que menos faz falta no campeonato brasileiro, tem o maior número de expulsões, eu sei que a arbitragem é ruim gente, mas só é ruim com a gente o tempo todo, é complicado, a arbitragem a gente odeia o Fluminense? Esses números aqui são assustadores, né? Ah, vamos lá, se inscreva aqui no canal, deixa o like, muito obrigado por assistir, um beijo no seu coração, fiquem todos bem, a gente vai conversando e trazendo mais novidades do Fluminense pra você, tá? Bora bater 51 mil, conto com você, hein? Valeu, rapaz.